Achou que não ia ter Jujutsu, né? Achou, é! Ah! Capítulo 194 de Jujutsu Kaisen, que eu já vou entregar o ouro, galera. O Naoya já foi derrotado. O Kamo provavelmente já venceu o Naoya. Ou pelo menos as peças que vão culminar na derrota do Naoya, as duas, já foram mostradas nesse capítulo. Já dá pra ter uma certa exatidão de como será o fim de Naoya forma perfeita na colônia de Sakurajima em Jujutsu Kaisen. Tudo isso graças às mitadas de Noritoshi Kamo. Você quer entender que parada é essa? Tá achando que eu tô falando groselha? Eu vou simplificar tudo nesse vídeo. Só espero que você dê aquele disparo de sangue perfurante no like. E se inscreva se ainda não é inscrito no canal. Partiu, galera! Vamos falar desse embate de Naoya vs Kamo. Partiu! Jujutsu Kaisen! Bom, galera, o capítulo foi dinâmico, ele foi rápido. Ele conta muito com o sacrifício e o mati de Kamo, de Noritoshi Kamo. Mas em meio a isso, ele deixou o foresharing que já pode ser a culminação da derrota do Naoya. Antes de explicar direitinho em etapas pelo mangá, se você gostou dessa minha camisa, olha essa camisa aqui, ó. É o povo de Shinsaomem trajado como o pessoal de Jujutsu, meu compadre. Olha que legal! Nossa, tá muito legal isso! Se você quiser uma camisa assim, com uma estampa legal dessa, ou fazer sua própria estampa, recomendo a Nerd por Nerd, parceiros aqui no canal. Eu já já estou querendo fabricar, vou comprar lá neles mesmo, uma camisa do Rajime. Rajime é cachinho, já cheio de trovão, vai ser muito da hora. Se você também quiser customizar, quiser comprar os caras, usa aí o cupom ZONOPEI pra você ter aquele descontinho maroto, aquela feitiçaria Jujutsu na compra. Então, vamos lá! Começa o capítulo, é o Naoya por cima da Maqui, falando coisas como... Que nostálgico! Existem coisas que crianças não conseguem fazer, mas que são naturais para adultos. Cara, eu falei no último review do Ego, do Naoya, no sentido de inteligência e percepção de mundo, e ele acaba de fazer uma metáfora bem precisa na alegoria. O cara falou que perdeu pra Maqui porque ele era uma criança, mas agora ganhar da Maqui é uma coisa natural. Só que a Maqui responde com um deboche quando você amadureceu, quando você virou adulto. Não sei, vai saber. E ele vai lá espremer a Maqui, quando ela se levanta tentando dar bicuda no otário. Chega o Kamo correndo, papapá, taca flechada no homem concha lá, flechada de sangue. E o Kamo, galera, o risco já começa daqui. Que embora a habilidade dele seja forte, seja elogiada na comunidade Jujutsu, entre o clã, um dos três grandes clãs. Ele agora não está usando bolsas de sangue, ele está usando o próprio sangue. Mas como o sangue humano tem um limite, ele está fazendo uma coisa de retirar do corpo, aplicar em combate e fazer como se fosse uma circulação externa. O sangue é remodelado e volta pra dentro dele. E assim vai, ciclando o sangue pra não gastar tudo, não desperdiçar tudo nas suas práticas. O Kamo está fazendo isso, está usando tudo o que tem, porque ele quer se sacrificar pela Maqui. Quer segurar o Naoya enquanto a Maqui corre. Por quê? Porque a Maqui é muito preciosa pra comunidade Jujutsu. Olha aí, nem enxergava maldição e agora ela é muito importante pra toda essa operação de combate ao jogo do abate. Maqui é rainha. O Kamo sabe disso, mas a Maqui diz que não vai. E ele diz, galera, a gente vai morrer. E a Maqui diz, se eu deixar você pra trás, você com certeza vai morrer. Eu não estou bancando a forte. Eu sei da situação. Eu irei me curar para lutar. Eu só lhe peço cinco minutos. Então, há um processo físico, né? Já que a restrição celestial tira as habilidades Jujutsu. Mas ela lhe dá o ápice físico que você pode ter em força, velocidade, sensoriamento e na resiliência e regeneração. Mesmo com danos nos órgãos que o Kamo fala, a Maqui parece poder se recuperar para o combate em cinco minutos, galera. Ela vai ajeitar os próprios órgãos em cinco minutos. Que mulher, que... É só porrada! Reiter da Maqui tem que derreter quando vê o sol. Quando vê o sol... Ah! Reiter da Maqui. Que negócio é criatura da noite. Como é que existe reiter da Maqui? O Kamo pergunta sobre as chances deles vencerem com a recuperação da Maqui. E a Maqui fala que é oito por dois. Oito pra dois, na verdade. É a aposta, né? Então, de dez lutas, aparentemente na Uia ganha oito. E só duas a Maqui ganha. Vinte por cento. Ó! Ou eu fiz uma matemática errada e me corrigiu nos comentários. Então, Kamo vai. Então, beleza. Se cura aí e bora. O bicho começa. É sangue pra lá, sangue pra lá. É o homem cabeçote de concha indo lá como se fosse um pino. Bate, bate. Carrinho de bate, bate. Quebra pau, quebra pau. Talvez nem tenha sido tudo isso que eu estou lhes dizendo. Mas, enquanto luta, o Kamo observa que o Naoya é mais resistente que o Hanami. E o Hanami é citado... Tá aqui? Ah, tá ali embaixo. No Tatabuki de Jujutsu Kaisen, com a maldição mais resistente do grupo de Mahito. É a que aguenta mais porrada. O autor ainda disse que se o Jogo tivesse lá naquela luta, na invasão da escola, enfrentando o Yuji, o Todou, a própria Maqui que usou um arma Rankin S com o Fujiguro dando vários hits. Cara, Hanami tomou vários Black Flashes. Tomou muita pisa. Se fosse o Jogo lá no lugar, teria morrido. Porque ninguém do grupo do Mahito tinha resistência da Hanami. E mesmo assim, o Kamo interpreta que o Naoya é mais resistente ainda na concha. O Kamo começa a tomar porrada, porrada de mão fechada, vomita sangue no Naoya, voa. Só que ele consegue colocar o sangue que se ajeta nele na válvula de sucção do corpo do Naoya. O Naoya percebe isso. E o Kamo nos diz que o sangue amaldiçoado dele, dessa técnica amaldiçoada, né? Do seu grande clã, é praticamente veneno para maldições. É um sangue bento, um sangue que expurga. E ele já colocou no funil de sucção do Naoya. O Naoya já está com o sangue do Kamo no corpo dele. Olha isso. O Chosou, por ser maldição, carrega um sangue venenoso para feiticeiros. Mas o Kamo, por ser um feiticeiro, carrega um sangue venenoso para maldição. O Naoya vai tentar atacar no sapatinho, contudo, e convincente que o Kamo está fazendo de tudo para poupar sangue. Só que ele não está. Ele está lutando no ápice do sacrifício, pois o Kamo já está com sangue perfurante. E dá um tirão, uma lapada de sangue, surpreendendo o Naoya, porque é uma atitude muito autodestrutiva. Ele diz, viver ou morrer não importa mais. Eu já perdi tudo. E esse ataque bate nos apêndices do Naoya e rasgam, perfuram. Ou seja, mais sangue infiltrado na veia do Naoya aí. Kamo fala que falhou em ser um chefe. Levaram a sua mãe para o clã. Agora ele não pertence a lugar nenhum. Temos imagens desesperançosas dele, largado, perdido, a deriva. E ele toma pé, toma pé, toma pé, enquanto diz, se eu não sou mais necessário, pelo menos me deixe morrer, protegendo meus amigos, que para das minhas cinzas, eles consigam se erguerem e brilharem. Meu amigo arrepiou, Kamo, o bichinho do oi fechado, deu a senhora mitada. Essa determinação, essa devoção, está segurando o Naoya com tudo. Enquanto ele está lá no ápice, deixando a vida dele queimar, aparecem dois caras gritando. Suno! E o outro, Katana! Com muita emoção, dois novos entram na parada, entram na batalha repentinamente. E faz-me crer que, pela emoção que eles entram, pela energia, eles são do clã Kamo, e são daqueles simpatizantes por Kamo como chefe. Um deles, curiosamente, tem até um símbolo que lembra um Kappa, um Kappa japonês. E eu acho isso interessantíssimo, porque eles podem estar nos trazendo novas técnicas do clã Kamo. A gente está muito limitado a só o sangue. Eu quero técnicas especiais desse grupo de feiticeiros, dessa família aí, que é puxada para mongincoa, né? Para monges. E também que são os mais fidelídicos aos conservadores do mundo de Jujutsu. Vai ser interessante, três Kamos versus o candidato a chefe Zen Yi. E por que eu disse que o Kamo já venceu o Naoya? Galera, as peças, o for sharing já foi nos mostrado. Mas aqui presta cinco minutos para se curar. Já manjou, já absorveu a técnica do Naoya. Vai vir a adaptação aí. O Kamo já envenenou o Naoya. Colocou duas vezes sangue dentro dele. Em algum momento, esse sangue que está lá fazendo bagunça vai se mostrar útil, vai dar aquela nerfada no Naoya, vai deixar ele lento em algum momento. No momento certo, no ponto certo, ele não vai conseguir executar a velocidade que ele queria, ou a movimentação que ele queria, por causa do veneno de sangue, e tomará o golpe final para a Maki totalmente recuperada. No databook é dito que sim, a Maki está com os bônus do Toji. Porque o GG fala que a Maki pode alcançar o Toji quando ela perder uma coisa. E essa coisa que ela perdeu, a gente já viu, né? Foi a transformação dela. Ela já está com os bônus do Toji. Ela só não tem a experiência, e o número de feiticeiros que o Toji lidou, o número de técnicos amaldiçoados que o Toji lidou. A Maki está há uma semana com esse poder, ela ainda não acumulou experiências no geral, mas intuitivamente ela já está quebrando o pau em todo mundo. Matou a família Zanini. Então, quando ela se recuperar, ela vai dar a volta por cima do Naoya. Esse cara vai morrer para fechar. com chave de ouro Sakura Jima e com o brilho da lâmina amaldiçoada da Maki. Galera, ficando por aqui. Espero que tenham gostado do review do capítulo. Perdão pelo atraso, mas se liguem aí no canal, porque eu estou trazendo novidades cedo ou tarde. Forte abraço a todos vocês e valeu! Tchau, tchau!